Então vamos lá, aqui eu rodei ele só para a gente poder testar, lembrando que no início o banco cria um usuário admin com senha 0, que na verdade aqui eu coloquei para ser o acesso pelo CPF, e aqui então nós vamos ter o menu principal, que eu adaptei no módulo anterior, que foi o módulo de frente de caixa. Bacana, o meu já tem alguns cadastros aqui, últimas vendas, porque eu estava gravando há poucos minutos atrás, o módulo aqui, finalizando o módulo de frente de caixa, já estou começando o próximo aqui no mesmo dia, então por isso o caixa aqui já está fechado, eu já fechei, não consigo nem abrir de novo, porque não pode ser aberto no mesmo dia, então tem essas informações, ok? Beleza, não vou ficar explicando o que foi feito em módulos anteriores não, porque o foco desse é a parte de gestão, então somente inseriu e rodou aí, vamos lá, formulário de produtos, eu falei então que o campo quantidade aqui, ele já não vai ser nem alterado, isso significa que a todo momento esse campo vai estar inativo, aqui dentro do nosso projeto, vamos exibir o código, tem um método que faz o seguinte, que habilita campos, então o txt quantidade aqui, ele chega a habilitar ele alguma das vezes, eu vou estar ocultando, vou comentar aqui para que isso não aconteça, e ao iniciar eu quero que ele deixe sempre esse campo inativo, beleza? Então ele vai estar inativo e não vai ficar mais habilitado sobre hipótese alguma, deixa eu até rodar aqui para poder confirmar, e nós não teremos ele habilitado, por quê? Porque não vai ter como lançar quantidade alguma pelo formulário de produtos, a quantidade dos produtos agora será gerenciada pelo estoque, então nós teremos uma área exclusiva do estoque, para entradas e saídas, que vai estar mandando informações para aquele campo de quantidade, se você não quiser, não precisa nem deixar ele visível ali, ok? Você pode remover esse campo ali para que ele não fique visível, eu vou deixar porque talvez é interessante quando você estiver passando ou fazendo a edição de algum produto, você já vê ali de forma fácil quantos produtos tem em estoque, então pode ser interessante mais por questão de visualização mesmo, eu queria ver quanto tem em estoque de um determinado produto, então entrando na tabelinha aqui de produtos, você consegue puxar essas informações de forma rápida e produtiva, então por isso eu não vou tirar, porque pode ser que depois seja necessário, então por enquanto eu vou deixar ele, e aqui eu quero então que em cadastro de produtos, vamos verificar, esse campo eu vou habilitar tudo, ele fica inativo, por quê? Porque não importa, aqui eu não vou lançar quantidade, eu vou inclusive colocar que ele vai começar sempre com zero, se eu clicar aqui em bola, em kit patch, em qualquer outra coisa, ele vai me mostrar a quantidade que tem, mas eu não poderei alterar, então essa é a primeira alteração que nós estamos fazendo aqui, de início então, inclusive, como ele vai salvar um novo produto, eu vou colocar aqui o seguinte, zero para ele, pronto, então ele vai ficar sempre sendo salvo inicialmente como zero, aqui no campo que limpa, eu não vou nem deixar limpando ele, então não tem limpeza no TXT quantidade, ou melhor, toda vez que eu solicitar limpeza para o TXT quantidade, coloca zero aqui para mim, então pronto, sempre que ele for limpo, ele vai estar com valor de zero, para que ele salve sempre o primeiro produto com esse valor de zero dentro do estoque, ok? Esse então é o primeiro passo, o primeiro ajuste que nós teremos aqui dentro do formulário de produtos, o que eu preciso fazer? Vamos para o principal, no principal nós vamos ter então a gestão de estoque, eu vou adicionar aqui mais um menu, então vou clicar sobre o menu, vou digitar aqui estoque, ok? Estoque, eu vou arrastar ele para que eu coloque ele antes aqui das vendas, pronto, é uma preferência minha, e aí você pode colocar onde vocês quiserem, entrada, vamos ter a saída, a saída, vamos ter entrada, saída e vamos ter aqui consultas, para nós podemos então fazer algumas consultas rápidas aí dentro do estoque, de início eu estou pensando nisso aqui, pode ser que depois eu adapte mais e crie outras coisas, ok? Porque o que eu estou fazendo para montar esse sistema é o seguinte, eu não tenho esse sistema pronto, eu estou pegando ideias dos alunos e algumas ideias que eu estou tendo, que eu estou buscando e pesquisando também, e estou fazendo, então talvez daqui a pouco eu veja que as consultas aqui não sejam necessárias, sabe que nós vamos ter um relatório que esteja mostrando isso, ou que eu preciso de uma outra coisa? Eu estarei adaptando, então nada em que eu fizer aqui vai ser ou pode não ser permanente, ok? Então pode sofrer alterações, tendo feito isso, eu vou só pegar um ícone aqui para colocar em estoque, e na próxima aula nós vamos começar a criar então a tabela com os recursos que vão conter aqui dentro do estoque.